Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no meu habitat no tênis Eu queria dar algumas dicas Pra jogar o paredão Primeiro que ele está sempre disponível Devolve a bola muito mais rápido do que você esperar Então porque, por exemplo, bate no paredão Imagina que a quadra atravessa a quadra Aí o seu adversário te devolve a bola E aí você tem tempo... Não, aqui não Aqui é você, você e seu adversário São a mesma pessoa Então bate aqui a bola Então você já fica mais rápido Pra armar o golpe E maior agilidade de pernas Uma coisa que eu não tinha reparado Mas aqui, você tem que fazer passinhos Pra poder bater Depois mais passinhos Pra bater a outra bola Então você treina a agilidade de perna Perfeito Uma coisa que eu achei Você pode treinar voleio Então você pode vir aqui pertinho E treinar o voleio Bolas matadoras Ou você fazer o... Devolver uma bola difícil Pra tentar matar no próximo voleio Você pode treinar Jogar do fundo Uma bola curta E sair correndo Pra poder pegar Você pode Uma coisa que eu olhei e falei Não é possível Que o pessoal tenha essa ideia Treinar com a sua mão não dominante Eu sou destro, certo? O relógio Denuncia que Do lado esquerdo Você já tentou Bater a bola com o seu lado não dominante Os destros com o lado esquerdo Os canhotos Com o lado direito Uma das coisas boas É que se você precisar A bola estiver muito comprida Do seu lado não dominante No meu caso o esquerdo Eu posso segurar com a mão esquerda E aumentar o meu range Né? Num jogo Na quadra normal Certo? Não aqui no paredão Na desgraça do paredão Que realmente treina E te cansa muito mais Meia hora no paredão É muito mais cansativo Queima muito mais caloria Do que meia hora jogando Ok pessoal? Vai buscar bolinha e tal Aqui tem as grades Então a bola não vai muito longe Então rapidinho Eu já recuperei a bola Já estou próximo Eu estou tentando agora Sacar com o meu lado não dominante Que é o esquerdo Gente, difícil E aí alguém consegue sacar Com o seu lado não dominante E eu por enquanto Consigo acertar a bolinha Né? Mas nem o saque mais fraco Do meu lado não dominante Aquele slice Que você está com medo De fazer dupla falta Ou está com medo De errar o primeiro serviço E tomar a pancada De um adversário mais forte Você saca fraquinhos Lá esse kick alto Né? Vai te dar A possibilidade De não receber Uma bola Vencedora Do seu adversário Muito difícil De ser recebida Nem isso Eu consigo fazer Do lado esquerdo O que você pode fazer Atletas top 10 Né? Treinando no paredão Muito porque não tem Rebatedor do nível Né? Então ele tem que brigar Com ele mesmo Certo? Ou você não tem Muitas amizades no torneio Né? No circuito Paredão Paredão Gente Também tem Eu vi que tem Em outros lugares Que eu tenho visto Os vídeos Para ter ideia De Na própria quadra Desde ter Desde ter a tela Eles tem um paredão Então pode treinar Aí você pode ter Um paredão No saibro Por exemplo Você faz Você ergue uma Parede de tijolos É Coloca o Cimento aí Deixa retinho Num fundo Não precisa ser Muito grande não Um terço da quadra Já está bom E você treina Então para quem Ah onde eu vou Onde eu vou Arrumar um paredão Na minha casa De praia Na minha casa De campo No clube Você pode Pedir para erguer Uma Vejo muita gente Muito técnico Aí Que fez isso Você pode Por exemplo Aqui ó Bater a bola Slice Aí pode bater a bola Top spin Aí você pode bater a bola Reta Você pode fazer a sequência Né? Para você ter uma Motivação Para ficar batendo só Top spin de um lado Top spin Top spin Top spin Não Treina outros golpes É oportunidade de você treinar O slice A curtinha Correr na curtinha Né? Aqui eu tenho até um Já usei muito essa Telinha aqui também Certo? Principalmente agora que eu estou virando canhoto O que eu achei legal também aqui Porque a esquerda Basicamente Como eu tenho a esquerda De uma mão Então O meu braço esquerdo É basicamente Para levantar a bolinha Para sacar E eventualmente Eu bato a bolinha aqui E jogo E boto a bolinha Com a mão esquerda No bolso Então Batendo com Então Eu Fortaleço O meu lado esquerdo Ele não fica tão descompensado Tão diferente Você vê vários amigos aí Tenistas Que o lado dominante É muito mais Mucosculoso Muito maior Do que o lado esquerdo Sabe? O negócio é desbalanceado Eu achei que Isso pode Diminuir Sensivelmente O desbalance Eu sou desbalanceado Tá? Principalmente quando eu jogava tênis Full time Agora que tem montar cavalo Que tem Pedalar Eu estou ficando um pouco mais igual Mas eu era bem Né? Era o Fortão Malhadão Do lado direito E o esquerdo Era o Frango Né? Frango de academia Pois é Não Eu quero ver se isso melhora Já melhorou muito Com montar cavalo Já melhorou muito Principalmente com pedalar Que eu tenho que fazer força Igual Então eu estou treinando À esquerda Gente Eu gostei Então Esse é o vídeo de hoje Bora jogar tênis Esporte bem legal E se ninguém quer jogar com você O paredão está sempre presente A gente está sempre Afim de jogar Né? Assim você melhora o seu jogo E as pessoas vão começar A te convidar mais para jogar tênis Né? Partidas de simples De duplas A pessoa Pô, você viu como o cara está batendo no paredão? Ou dá para convidar essa pessoa Essa menina Você viu como essa menina está batendo no paredão? Pode convidar para jogar aqui Né? Fica até uma vitrine para você Principalmente se você está em uma empresa nova Num clube novo Mudou de cidade Perdeu seus amigos Jogar o paredão Fala assim Nossa, olha como essa pessoa joga Ó, você não quer jogar dupla com a gente? Não? Não quer jogar simples? Comigo? Né? Fica a dica O paredão é legal para caramba Gente, gostei Gosto Estou praticando Não estou jogando na quadra Né? Porque eu estou com medo da Covid Pegar Covid E transmitir para a minha família Quem acha que acabou Não acabará nunca A gripe não acabou? Imagina isso aí Tá certo? É isso Bora Jogar paredão Bora, bora Muito obrigado por assistir A mais uma produção Do conteúdo animal.com.br Espero que o seu Que esse vídeo tenha sido útil Tenha resolvido seu problema Tenha mostrado um lugar bonito Ou todos os assuntos Que eu falo no meu canal Então aproveita aqui Se inscreve aqui Clicar no botãozinho Se inscreva Para se inscrever no canal Você pode vir aqui Clicar aqui no nomezinho E verificar todos os nossos vídeos Perfeito Pode vir aqui nas playlists Se você Que vai ter uma playlists Sobre esse assunto Que você viu nesse vídeo Então aqui Você pode Clicar e assistir Novos vídeos Se você gostou do nosso conteúdo Dê um like Compartilhe Comente Clic Nós temos aqui embaixo O nosso pix Gorjeto Se realmente o nosso conteúdo Te ajudou Você pode nos ajudar A continuar ajudando Mais pessoas Temos o clube de membros Então O clube de membros É se você quiser Ó Já tem 150 vídeos Mais ou menos Antecipados Então aqui ó Você quer ter acesso Aos vídeos Antecipados Clica aqui no Seja membro E aí você vai poder Verificar quais são os nossos planos Compartilhe com os amigos Que podem se interessar Por esse assunto Ficou alguma dúvida Suggestão Deixe aqui embaixo E nós temos uma empresa De hospedagem De websites Se você tem um site Quer ter um site Ou tem algum Familiar Amigo Que está procurando Algum lugar Para desenvolver o site Ou hospedar Que já Os sites que já existem Conteudo Animal.com.br Barra sites Esse aqui é o preço De 2024 Então Confere aqui Se teve alguma atualização É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Que a gente tem vídeo Todos os dias de manhã E à tarde Fora live Shorts E Vídeos Extras Tá ok Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau